A parte local, gente, aconteceu hoje a abertura dos Jogos Escolares da Rede Municipal de Ensino aqui de Itajaí. Mais de 30 escolas vão participar e tem novidade. A abertura dos Jogos Escolares de Itajaí aconteceu logo de manhã no Ginásio Gabriel Colares, com a participação de professores, alunos e convidados. Neste ano, mais de 30 escolas da Rede Municipal e mais de mil estudantes vão fazer parte da competição, com sete modalidades esportivas. As disputas começam no dia 13 de abril, lá na Vila da Regata, com uma novidade. Então, para isso, nós já estamos fazendo uma preparação dentro da Vila da Regata, onde vai ter um estande específico com remos. Os professores receberão um treinamento junto com os alunos antes da competição. E no dia 13 e 14 de abril, nós estaremos lá dentro da Vila da Regata, realizando a competição de remo indoor. Os alunos que vão participar estão ansiosos. Em 2021, eu descobri o Projeto Fiesse e foi daí que a professora Lu, ela me incentivou. Então, por isso que hoje em dia, eu gosto muito de vôleibol. Vôleibol é minha paixão. Assim, o pessoal fica todo animado. No clima dos jogos, todo mundo tem aquela rivalidade, mas todo mundo é igual, todo mundo em si. E é bacana participar? É muito bom. E nos jogos escolares, é claro que há uma rivalidade saudável entre as torcidas. De um lado, aquelas que fazem muito barulho. E do outro, também aquelas que tentam fazer a festa. Não ganha medalha, mas elas animam e muito os jogadores. E por aqui, na abertura dos jogos escolares, eu encontrei o Alice. E não estranhe, eu sou baixinha, mas ele tem 2,2 metros de altura. É um ex-aluno da escola Melvin Jones e que já participou aí dos jogos. E depois, né Alice, você teve até uma carreira de atleta depois de tudo isso, né? Dessa participação nos jogos escolares. Conta pra gente. Sim, exato. Eu passei pelo Jome com 11 anos, fiquei até os meus 14, na escola básica Melvin Jones. E foi ali que impulsionou a minha carreira como atleta. Após isso, passei a jogar pela cidade, fui pra São Paulo e fiquei 14 anos na Europa, sempre na modalidade de handebol. E hoje, retornar aqui é uma coisa que remete muito ao passado. Ver as crianças chegarem de ônibus, o caminho que eu fazia vir de Cordeiros, é uma coisa que toca bastante. E por aqui a gente encontrou também as líderes de torcida dos jogos. Elas são da escola Pedro Rize, que fica ali no bairro Cidade Nova. Teu nome é? Vanessa. Vanessa. Vocês estão muito lindas. E como é que vai ser nesses jogos? Como é que vai ser a apresentação de vocês? Já ensaiaram? Já ensaiamos muito, se dedicamos muito para apresentar agora vários acrobáticos que vamos fazer novo. Mortais, Estrelinha, tudo. Em todos os anos, o Jorme traz algumas novidades. E esse ano, como nós teremos a passagem de todos os barcos que virão no The Ocean Race, então, com certeza, nós iríamos inovar também nos jogos da rede municipal. Nós estamos trazendo uma categoria que vem justamente falar um pouco sobre o mar, que é justamente a categoria indoor, onde nós vamos trabalhar com os nossos alunos toda essa questão de barcos e tudo mais. E com o acender da tocha que comecem os jogos. E também o momento de muito aprendizado e desafio para estes jovens. É, está aí o Jorme, os jogos da rede municipal de ensino aqui em Itajaí, com as disputas até o mês de dezembro, com várias modalidades esportivas sendo disputadas pelas escolas aqui da cidade. Música